Eu estou perguntando, eu estou perguntando, eu estou perguntando, eu sou jornalista, mas a sua boa função explica, de onde todas as evidências, da sua influência na função, a questão da informação da Polícia Federal, por isso que a gente não vai nem vai falar. Pessoal, não tem nada, não tem nada. O equipamento é meu, o equipamento é meu, você mesmo.